Comer carne de cão, uma indústria que parece cruel no Ocidente, mas não na Coreia do Sul. A tendência tem, no entanto, diminuído. Os últimos dados revelam que há cada vez menos sul-coreanos a comer carne de cão e cada vez mais famílias a adotar os bichos de quatro patas como animais de companhia. Os números resultam de anos e anos de pressão e críticas do Ocidente e do trabalho de milhares de ativistas de fora e também de dentro do país que conseguiram fechar os matadores de cães usados na indústria. Mas apesar do esforço também vindo do governo sul-coreano, comer cão ainda é legal. Caso as duas propostas de lei que proíbem a prática sejam aprovadas, comer este tipo de carne poderá ter um fim à vista.